Está aberto, manito! Está aberto! Esse é o meu mundo! Ah, você me pegou um pouco, né? Spike plantada Eita 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 Olha esse aqui, missense Esse aqui Que cara bom, velho Valeu Era um pouquinho jovem, vai Era um pouquinho jovem, vai Passei tudo por aqui, não tinha ninguém Tinha só um lugar pra onde estava, né? É porque eu entro por aqui pela UG Tipo, dei tudo clara nessa parte Então é o único lugar onde ele podia estar É na parede, irmão Tchau 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 Tchau